O Galo vira esse jogo, eu fico 30 dias sem beber a cerveja. Vai virar! Vai virar! Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje é dia de clássico. Vamos que vamos pra cima, pro Mineirão. Tô chegando aqui na casa de um amigo meu pra gente almoçar. E aí, ó, embora. Então vamos que vamos pra cima, filho. Até cheguei aqui. Tem gente que não acompanha muito futebol, não. Ô, Heitor, quanto vai ficar o jogo hoje? 2x0 pro Cruzeiro. 2x0 pro Cruzeiro? É. E o CBL, quanto vai ficar o jogo hoje? Viado, uns 27x2, velho. Tem gente que não acompanha futebol. Ô, Gui, quanto vai ficar o jogo hoje? 3x0. Do Galo? Não, curiosíssimo. Ô, Miguel. Quanto vai ficar o jogo hoje do Galo? Cara, vai ficar 1x0 pro Cruzeiro. 1x0 pro Cruzeiro? É. Valeu. Galera, ó, seguinte. Já estamos indo em direção ao estádio. Trouxe um Botafoguense hoje pra assistir o jogo comigo. E, ó, eu acho que ele é o cara que não tem... Imparcial, né? É, exatamente. Ele é imparcial. E ele, nos últimos dias, andou indo nos jogos do Cruzeiro e do Galo. Então ele já viu os dois times em campo. Ele já viu os times jogando. E aí, qual que é o seu placar pro jogo de hoje? Pô, acho que hoje vai ser uns 3x0 pro Galo. Ah, é? Ah. Já fui dois jogos do Atlético. Ganhei os dois, né? Do Atletique, que foi meio roubado. Ah. No final. Aham. E aquele outro lá no Independência, que eu esqueci contra quem foi. Teve um gol de letra lá. Uns 3x0, eu acho que foi o jogo. Top. E do Cruzeiro, já vi também quanto o América perdeu. Então, vamos ver aí se você pega a gente com o Galo de novo, né? Aí. Então, 3x0 pro Galo hoje. 3x0. Então é isso. Vamos que vamos pra cima, filho. Aí, ó, tá vendo? Aí, já é. Vamos! 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 Vamos pra cima, Galo! Vamos, Galo! Aquele, Galo! Oh! Vai pra cima, gente! A polícia isolou a gente. Por causa do ônibus do Cruzeiro. Agora a gente vai ter que passar no cantinho aqui. Clássico de 2020. Aconteceu a mesma coisa, velho. Os caras empurraram a gente. Aí depois a gente vai ficar passando no cantinho, velho. Aí, ônibus. Pô, antes de passar, é isso, caralho. Foda. Clássico, ó. Vocês querem vlog do clássico e tal? O clássico é esse aí, ó. Vocês estão vendo. Polícia pra caramba na rua. A gente... Não anda igual a qualquer outro jogo. Em outros jogos, a gente sobe aqui nessa rua tranquilo, velho. Sem nenhum tipo de defeito. Sem nenhum... Nada. A polícia nem fica. A polícia fica, né? Nas redondezas do estádio. Mas a polícia não faz o que... O que eles fizeram aqui. Porque é clássico. Tá rolando isso aí. Aí, ó. Quanto vai ficar o jogo do Galo, Ange? Quanto vai ficar o jogo hoje? 3 a 1. 3 a 1 pro Galo, é isso. Cara, a gente não pegou um Atlético que tá... É, vai ganhar de 1 a 0, não sei o quê. Tá mais ou menos... Todos que a gente pegou, a gente pegou muito confiante. Amigão, quanto vai ficar o jogo hoje? 3 a 0, fala o Galo. 3 a 0 de novo. Como é que tem a expectativa pro jogo hoje? Mano, vai ser um jogão hoje. Pelo menos 3 a 4 aí. Pelo menos 3 a 4? 3 a 4. Deixa eu te perguntar, de quem que fez seus gols hoje do Galo? Dois do Hulk, né? Aniversário do pai dele. Um do Nacho. Do... Alan, tá merecendo. Tá merecendo, tá? Tá merecendo. Cara, ó. Vou até mandar um salve pra Vanessa aqui, que é fã do Alan. Ela gravou. Hoje vai ser o primeiro gol do Alan. Vai ser o gol dele. Então fechou. É nóis, vamos. Vamos, Galão! Vamos, Galão! Vamos, Galão! Vamos, Galão! Vamos, Galão! Amém! O que é isso? Em dia de gol o céu se recusa a ficar Fazer uma deficiência do primeiro tempo, aí ó, infelizmente 0x0, mas vai dar bom, e alta ensina, vai dar bom. Para Galão, que chique do tempo! Feliz poder... Um gol, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol... Foi o Galão, com um gol, um gol, um gol, um gol... Jogar o direto-jogo, eu fico 30 dias sem beber cerveja. Que coragem. Olha o Nath Fernandes. Oliveira tira de novo. E a Nath Fernandes está matando o pênalti. O galo é o time do amor. Perante pro galo. Perante pro galo. Vamos! Nath Fernandes está matando. E a Nath Fernandes está matando. Come on! In0 camera. Nath Fernandes está matando. Se Trainer V! Ele me mandou um fim de Andarbo! Delivio da Gruba! inho da Gruba! Por isso é você! Por isso é divertido, é o pute divino. A MIRRADHO V! A MIRRADHO! Vai dar aí, vai dar, por favor. Série B, vai acabar! Música Fim de jogo no Mineirão Agora eu quero saber a opinião da galera aí, o que ela achou do jogo Tava todo mundo com a expectativa de uma goleada Saímos com a vitória, que é o que importa Inclusive vitória com o jeitinho do galo mesmo O que você achou do jogo? O que você achou que faltou? Então não, pra sair a goleada que tava todo mundo esperando Tá feliz com o resultado, óbvio, que a gente ganhou, que é o que importa E aí? Faltou precisão na hora de acertar os cruzamentos É o principal, foi o que mais faltou Mas saímos com a vitória, em cima do cruzeiro, da Maria É muito bom Então se esperava um jogo melhor, um jogo mais fácil De mais entrega da equipe do galo Que não foi o que aconteceu, mas saímos com a vitória que é o que importa Exato Isso aí Ó, agora eu quero ouvir a opinião desse cara aqui, que é imparcial Cara Botafoguense veio pra se xixiar O jogo Eu quero saber de tudo, cara Pode ser sincero aí, o que você achou da torcida e tal Pô, eu sei que a torcida do galo é fanática Isso aí não tem discussão Achei maneiro demais, a galera chorando ali no segundo gol da virada e tal O jogo, falando do jogo, eu esperava mais também É, tava esperando que o galo fosse amassar o cruzeiro aí do início ao fim É, não aconteceu Mas quando saiu o primeiro gol ali Eu vi uma torcedora do meu lado que falou Que o galo é tipo da virada E porra, pra mim, o galo é fanática Mas é isso aí Fechou Valeu Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like, segue no canal Siga-se na descrição As redes sociais, Instagram, TikTok Tem de tudo aí, menos Twitter E é, nós tamo junto Obrigado, galo Obrigado, né